Você chegou a ter propostas de outros times do Brasil, também lá de fora? Você citou do Fluminense de cara ou negociou com outros clubes? Se houve outras negocições com outros clubes, o que é isso de se ir com o Fluminense? Ah, sim. No primeiro momento, me comunicou minha representante que queria estar com o Fluminense. E se houve outra proposta, mas o Fluminense me chamou muito a atenção. Obrigado, Facundo Bernal. Obrigado. Então, galera, essa foi a fala do Facundo Bernal, que a gente trouxe muitos vídeos dele aqui. Falamos muito sobre esse jogador, o interesse dele vir para o Fluminense, de ele querer jogar no Fluminense. E nessa entrevista ele fala muito sobre o desejo de vir. Tipo assim, todo momento, desde quando chegou a proposta, ele falou, cara, eu quero jogar no Fluminense. E aí, a vontade dele prevaleceu. É a maior contratação do Fluminense, né? 20 milhões de reais. O primeiro colocado nessa lista de transferência era o Terence, que não rendeu. Mas o Facundo Bernal quis vir para o Fluminense e a vontade dele prevaleceu. Hoje tem Juventude Fluminense, super cobertura aqui do canal. Peço sua inscrição, peço seu like, porque aqui é assim, saiu notícia e a gente corre e informa para vocês. Valeu? Um beijo, sou fã de tudo que vocês fazem pelo canal. Sem vocês, nada disso estaria acontecendo. Abraço. Gostaram da contratação do Facundo? Deixem nos comentários. Fui. Gostaram da contratação do Facundo?